Então aí galera, totalizando aí o dia, deu mais de 300 reais aí, 300, quase 400 reais hoje, então 150 aí de manhã e 250 à tarde, maravilha galera, e é isso galera, o que eu sempre falo pra vocês nos vídeos, é você tem que ter seus clientes, você tem que ter os aplicativos, você tem que saber o que você tá fazendo, você não pode ser um motoboy Nutella, você tem que ter um motoboy raiz, um motoboy de sucesso, um motoboy de negócio, que sabe o que tá fazendo, tem seus clientes. Fala galera, tranquilidade, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Motoboy de Negócios, aqui quem vos fala é Rodrigo Gabriel e pra quem não me conhece aí, eu sou motoboy há dois anos, galerinha, hoje nós vamos fazer alguns serviços aí, alguns trampos, agora são meio de sete, eu acabei de ligar a moto, acabei de começar a trabalhar, eu tô vindo aqui pegar um trampo, é, de um cliente particular aqui que eu tenho, aqui perto da minha casa, 4km da minha casa, e hoje eu vou mostrar pra vocês e falar algumas coisas, pra vocês tá ganhando mais aí no seu dia a dia com o motoboy, beleza? Mas primeiro eu vou pegar aqui, um documentinho que eu tenho que levar, já chegamos. E é isso galera, vou pegar aqui, já falo com vocês. E aí galera, já peguei aqui o documento, é um documentozinho que eu vou levar lá na zona norte, aqui nós estamos extremo leste de São Paulo, aqui no Itaim Paulista, e eu vou levar lá na zona norte, lá pra cima, são 58km, eu vou lá e vou pegar um documentinho pra ele e vou trazer outro documento pra ele. Eu vou falar pra vocês quanto que eu cobrei nesse, nessa entrega, o porquê eu cobrei esse valor, e eu vou parar aqui no lugar que tem sombra, que é um lugar mais que hoje tá calor pra caramba, pra falar com vocês, explicar um pouco como vai ser o dia de hoje, e o porquê que eu tô gravando esse vídeo. Galera, eu já parei aqui, num lugarzinho aqui perto, num lugar onde tem sombra aqui, porque é um calor do caramba, é ruim ficar com calor. Bom, hoje nós vamos mostrar pra vocês galera, a importância que eu falo pra vocês, de vocês ter clientes particulares, de vocês ter vários aplicativos, de você ter várias opções pra você trabalhar, beleza? Hoje eu vou tentar ir trabalhar com uns 3 ou 4 aplicativos, fora os clientes particulares, clientes particulares e aplicativos, agora são meio dia, eu comecei a trabalhar agora galera, e eu cobrei pra esse cliente, são 58km daqui até lá, onde eu vou levar, eu cobrei pra esse cliente 90 reais, eu vou ter que pegar um documento lá e voltar, ou seja, vai dar mais de 130km, por aí. Quer dizer, 130km não né, 110km, e por que eu cobrei 90 reais? Porque eu já ia fazer esse trajeto lá pro centro, e eu já ia voltar, à noite eu vou voltar pra casa com os pedidos do Mercado Livre, ou seja, com outro cliente particular meu, então esse caminho que eu vou ir lá e voltar, praticamente eu já teria que fazer. Então eu vou estar ganhando aí, entre aspas, 90 reais a mais, por estar fazendo essa rota. Esse é um cliente antigo que eu tenho, que ela é corretora de seguros, ela precisa de que eu pegue o documento em algum lugar, e o filho dela também, ele compra e vende carro, então ele precisa de pegar documento e ali entregar documentos em certos lugares, então é um cliente antigo que eu tenho, e eu consigo fazer essa rota mais barata pra eles, por que? Porque se eles fossem contratar na Clique Entregas, eles iam aí gastar no mínimo 150 reais aí, pra ir de volta com o motoboy. Como eu sou motoboy deles há muito tempo, e eu consigo fazer esse preço bem mais abaixo, e ganhando em cima também, acontece, fica bom pra mim e fica bom pra eles, por que? Porque, como eu disse pra vocês, eu já teria que ir lá pro centro, e eu já teria que voltar. Então eu peguei uma encomenda deles, lá pra zona norte, ali perto do centro, e já vou ter que ir, e vou ter que voltar, de qualquer jeito. Então eu vou ter que ir e voltar, então eu já peguei essa entreguinha aí, que vai ser 90 reais pra mim. Eu vou estar mostrando pra vocês aí o print da conversa, da negociação, o valor que eu frechei, e do Pix que ele vai passar pra mim, e por que que eu vou mostrar isso. Porque tem muita gente que é desconfiada, que acha que eu tô metendo louco aqui, e não tem razão pra tá metendo louco aqui, beleza? E o que acontece agora? Eu parei aqui, e eu vou ligar o aplicativo, ó. Eu vou ligar a Clique Entregas. Ó galera, como eu já tenho que ir pro centro, então eu vou ligar a Clique Entregas, nós estamos aqui, como eu disse pra vocês, no extremo leste de São Paulo. Aqui, orso. Vou tá ligando a Clique Entregas, e vou tá esperto aqui também, com a Vila, com o Lalamove, ó, tá vendo? A Lalamove trocou há 9 minutos atrás, um pedido pra Vila Curuçá, Paris e Sé. É o caminho que eu tenho que ir, ó. Liberdade, Jublan, também é tudo o caminho que eu tenho que ir. Então, é, eu vou ficar ali esperto com a Lalamove também, e vou ficar esperto com a Clique Entregas. Então, aqui, eu vou explicar, eu vou ficar atualizando aqui, esperar algum pedido lá pro centro. Por quê? Aí eu já faço, é, eu vou fazer o mesmo caminho, como eu já tenho que passar por lá, eu vou levar entregas a mais. Ou seja, vou tá ganhando a mais. É o que eu sempre falo pra vocês, galera, nesse canal. Você ter várias opções e ter esperteza o suficiente pra saber ir pro mesmo lugar com várias entregas. Escalando o seu negócio, beleza? Eu vou ficar aqui, aí, atualizando, e quando eu pegar um trabalho aqui, eu falo com vocês, beleza? Agora são R$ 1.008,00. Achei uma sombrinha, um lugar bom aqui pra sentar. Vou esperar. A entrega é que eu tô de R$ 90,00, não tem pressa. Então, eu vou esperar aqui, atualizando aqui na Clique Entregas, de olho na Lalamove. Também, ó, que a Lalamove já tocou bastante hoje, ó, tá vendo? Mas não consegui pegar nenhuma ainda. Mas vamos aqui esperar. Se não tocar até umas duas horas, nós vamos um pouquinho mais pra frente, depois sai. Tá de boa, vamos aguardar aqui. Aí, galera. Acabei de pegar duas, uma seguida da outra, ó. Duas, uma seguida da outra. Uma lá pra Rua Augusta, mas pra pegar a 1km daqui. Seis minutinhos, lá na Rua Augusta, ó, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. O lugar que eu tenho que ir é aqui, ó, com a entrega que eu tô, do particular. É aqui. Então, eu já ia fazer esse trajeto, tá vendo? Agora, eu vou ser pago pra fazer o mesmo trajeto, mas por duas vezes. Beleza? E a outra, ó, peguei quase no mesmo segundo. Tocou as duas, eu consegui pegar, ó. Um pouquinho mais pra frente daqui. E vai parar, ó, bem perto da onde a gente quer ir, ó. Tá vendo? A gente vai aqui, ó. Jardim Santa Lucéia. Tá vendo? Então, uma de 27 reais e uma de 32 conto. Bonito. Bora lá pegar. É bem pertinho daqui. Bora que bora. Que outro dia vai render, hein? Vamos ver o que é. Obrigado, Lu. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Galera, peguei o primeiro endereço aqui, como vocês viram. Agora, eu vou pro próximo. Tá 8km daqui. E bora que bora. Pegamos aqui no outro endereço. Deixa eu colocar aqui, cheguei. A mochila tá... Tá lotada já. Pra uma caixona do caramba, outra coisa que eu peguei pra mulher. Vou colocar, cheguei aqui. E bora lá. Galera, coloquei já aqui, ó. Tá vendo? É esse... É esses amostras aqui, ó. Bem pequenininho, ainda bem. Porque a primeira entrega foi uma caixona, ó. Aí eu tive que tirar minha roupa de chuva. E colocar outra coisa aqui, ó. Mas bora lá. Primeira entrega vai ser aqui na Rua Augusta. Tem que fechar bem. É sempre bom. Como eu disse pra vocês, tem essa cordinha aqui, ó. Porque essa cordinha salva a nós, né, galera? Então vamos fechar aqui. Para não ter perigo de soltar. Fechou. Vamos colocar. E ir para o último endereço aqui. Bora, bora lá, galera. Fazer esse primeiro endereço aqui, Rua Augusta. E já já eu falo com vocês, beleza? E galera, eu poderia sair daqui com mais entrega. Esse aplicativo, o Borzo, que é a Clique Entregas. Que eles só mudaram de nome. Ele pode... Ele deixa você pegar, pelo menos aqui em São Paulo, até três entregas, galera. Antigamente, há uns dois anos atrás, era uma entrega só. Mas como a demanda foi aumentando bastante. Eles foram permitindo pegar cada vez mais entrega. Passou para duas, depois passou para três. Então, galera, esse aplicativo, você pode pegar até três entregas. Então eu peguei duas só. E tenho mais uma particular. Ou seja, eu estou com três entregas na Bag. Uma particular, que é dos meus clientes, que eu tenho. Dois do aplicativo. E eu poderia pegar mais uma da Clique Entregas. E depois mais uma da Alamu. Só que a Bag está muito cheia já. Eu até poderia esperar para pegar uma que tem um documento, alguma coisa assim. Mas eu não quis arriscar. Para mim o tempo está bom. Para mim o valor está bom. Eu já... Para o horário, já está bom demais esse valor. Então eu estou relaxado. Não preciso de pegar outra. Mas eu poderia pegar, galera. Beleza? Mas para mim está bom. Lembrando que... A coisa já deve caber. É bom. Então, por segurança. Já estou aí com a Bag cheia. Vou ir para o centro, só com duas. Totalizando três aí. Que é uma mais a minha particular. Acabei de chegar aqui no último endereço da Clique Entregas. Da Borja. É isso aqui. Uma monstrinha. Vamos entregar. E só vai faltar uma. Que é aqui perto também. Vou tirar o capacete, galera. Vou ter que subir lá. E já volto aí. Prontinho, galera. Já finalizei. Aqui. A da Clique Entregas. Agora nós vamos para mais ou menos aqui, ó. Jardim Santa Lucena. Vamos aí fechar o nosso particular. Aqui, ó. As duas últimas. Essa e essas concluídas. Beleza? Agora vamos para a última. Agora são duas e quarenta e três. Duas e quarenta e seis. É... Quatro horas eu vou ter que fazer a do Mercado Livre. Então vamos correr. Galera, acabei de fazer a última entrega aqui. Aqui na zona... Zona Norte. Aqui perto de Perus. É... E o que acontece? Eu preciso de estar no centro agora há quatro horas. Agora são três e vinte. Então... Eu poderia esperar aqui pela Clique Entregas. É... Tocar uma para o centro. Eu acho que não é tão difícil assim. Mas como eu estou com um pouquinho de fome. Então vou tentar chegar lá um pouco mais cedo do que as quatro. E comer um pouquinho. Aí chegando lá. Eu falo troca ideia com vocês aí. E já pego o pedido do Mercado Livre. Que é outro pedido que eu tenho com um cliente particular. É bom salientar que é um cliente particular. Ou o aplicativo do Mercado Livre. Ele só serve apenas como intermediador. É... Do motoboy e da empresa. Então é um particular também. Mas chegando lá eu troca ideia com vocês. Falo mais, beleza? Vamos esperar um pouco aqui. Talvez uns cinco minutos. Para ver se toca. E já ir para lá. Galerinha, 4h32. Acabei de pegar a minha rota ali no Mercado Livre. Aí na rapaziada. Ali na galera ali. Onde eu sempre tiro. Vamos ver quanto é que eu vou tirar hoje. Aí galera. 149 km. E 230 reais. Deixa eu tirar uma fotinha. Aquela fotinha que eu sempre tiro. 230 reais, galera. 6 de outubro hoje. Tamo aí no nosso... Nossa meta aí do mês. Ruma aos 7 mil reais. E galera. Lembrando aqui a vocês. Que esse Mercado Livre. Esse aplicativo do Mercado Livre. É um aplicativo. Ele é apenas um intermediário aí, galera. 26 pacotes hoje. Pacote pra caramba. Vou ter que ser rápido. Porque um pacote tem que pegar até 5. Então galera. O Mercado Livre. Esse aplicativo do Mercado Envio Flex. Ele é apenas um intermediário. Ele não toca. Quem toca é o aplicativo Mercado Envio Extra. Que é um aplicativo diferente. Beleza? Então aí galera. Totalizando aí o dia. Deu mais de... Deu mais de 300 reais. Aí 300... Quase 400 reais hoje. 250 do Mercado Livre. E mais 150. Da minha... Da minha... Particular que eu fiz. E da Clique Entregas. Que foi mais 60. Então 150 aí. De manhã. E 250 à tarde. Maravilha galera. Eu ia tentar fazer um pouquinho do iFood hoje. Quer dizer, aliás. Dar um perito. Pra mim fazer mais aplicativo pra vocês verem. Mas se eu chegasse aqui uns 103 horas da tarde. Como eu cheguei 3 e 50. Aí não deu pra fazer galera. Mas é isso. É... Aí. Dois particulares. E... Duas entregas. Da... Da Clique Entregas. Da Borzo. E é isso galera. Eu consigo falar pra vocês nos vídeos. É você tem que ter seus clientes. Você tem que ter os aplicativos. Você tem que saber o que você tá fazendo. Você não pode ser um motoboy. Nutella. Você tem que ter um motoboy raiz. Um motoboy de sucesso. Um motoboy de negócio. Que sabe o que tá fazendo. Tem os seus clientes. Os dois clientes que eu usei hoje. Peguei eles da Clique né. Porque eu fiz a Clique pra eles. Eles gostaram do meu trabalho. Que hoje em dia... Eu trabalho. Tem vários clientes assim. E é isso galera. Aí. Quase 300. Quase 400 reais. Num dia normal. Hoje é quinta-feira né. Nenhum dia. Nenhuma chuva. Nem nada. Nenhum domingo. Da última vez que eu tinha feito 400 reais. Foi num domingo. Então domingo dá pra fazer mais. Mas isso aí. Menos de 10 horas de trabalho. Provavelmente. Porque eu vou chegar lá em casa. Lá pras 10 horas. E eu comecei a trabalhar. Era meio dia e pouquinho. Então 10 horas de trabalho aí. É isso galera. Fiquem com Deus. Eu vou tá passando pra vocês aí. Mais pra frente. Como é que vocês podem pegar entregas. Como é que vocês podem pegar clientes pra vocês. Clientes particulares. E hoje eu usei uma estratégia galera. Que eu falei pra vocês ao decorrer do vídeo. Uma estratégia de você usar bag. Usar vários. Usar várias entregas pra ir pra um lugar só. Então eu graças a pouco. Pouquíssima gasolina. Graças a pouco. Pouquíssima gasolina. E vou fazer hoje. Um resultado muito bom. Beleza? Tamo junto galera. É nóis. Fiquem com Deus. Agora eu vou correr aqui. Pra terminar essas entregas. Antes das 10. Que é nóis. Tchau, tchau.